Ele mesmo incorporou? Será que ele incorporou? Incorporou no Castelo Amaldiçoado com os Kimbandeiros Não sai nunca Kimbandeiros, eu vou falar e sempre sai errado Legal, ó, vamos reagir a esse vídeo do canal, do clone Amaldiçoado, onde basicamente vocês já viram que já saiu uma série de vídeos aí no canal Que é um castelo que, esse castelo tá sendo reformado Inclusive nesse castelo vão ter alguns streams, esses streams eles vão jogar dentro do servidor Basicamente estou aqui nos fundos do castelo porque eu tô com o meu amigo Jonan Pra caso vocês não conhecem, o Jonan ele é macumbeiro da Kimbande Então vocês sabem que ele já me deu vários presentes, né, como o Altar do Tata Caveira e tudo mais E hoje eu tô fazendo uma coisa que eu vou testar, eu vou tentar fazer a minha primeira incorporação Tá na hora, né, clone? Tá na hora de se envolver um pouquinho mais, né? O clone ele gosta de vir pros lugares assombrados, gosta de vir pros lugares carregados Eu falei, começa a passar um pouco pela corrente, pra você conhecer um pouco da Kimbande Da região você tem que viver um pouco Até quando chegar nos ambientes ele vai ter uma facilidade de sentir, tudo vai melhorar mais Vai ficar legal, entendeu? Então eu vou passar por uma roda aqui A gente já vai fazer uma roda de concentração De tudo a gente, antes da gente começar os trabalhos aqui de agora Da próxima etapa Aproveitar e vou colocar o clone um pouco no meio pra você sentir, sabe, espiritualidade O que é uma espiritualidade aproximada do seu corpo ou até mesmo entrar Vamos ver, vamos ver Fazer o seguinte rapaziada, antes de eu ir pra incorporação Quem vai incorporar primeiro é o Daniel E vai o quê? Como é? Como que é a história? Quem vai com o quê? Quem vai com o quê? Você vai primeiro, daí se for bacana eu vou, pode ser? Não, tô de boa Pode deixar pra você isso aí, mano Cadê o Daniel trouxe ele que tá pra filmar? É, vou ser o cameraman do clone hoje Cameraman? E vamos ver É, acho que é um espírito de quimbanda dele Vamos ver Você tá me assustando Não, o clone vem e fala Não, o Janá, vai umbanda, então, né Vamos umbanda, umbanda Eu falei, não, que umbanda, filho Vim pra quimbanda Não, 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 vou na quimbanda É o seguinte, vamos Eu acho que tem que tirar os tênis, né? Isso, vai tirar os tênis Tira o relógio Eu vou me preparar aqui, pessoal Eu vou me preparar aqui e aí Em um segundo você já vai ver Nossa, gente, você não sabe como que eu espero Então, passa algumas coisas, né? Não vou ficar só assistindo Quando a gente vai incorporar Principalmente no processo de desenvolvimento Pede pra que realmente fique descalço também Não tem só aquela questão da humildade, né? Do estar descalço Também tem uma questão energética Aí o solado de plástico acaba interferindo, né? No fluxo energético pode atrapalhar na incorporação E tirar coisas assim, como relógio Coisas que tenham eletricidade, sabe? O relógio Pra não interferir também energeticamente E sem falar pra não acontecer nenhum acidente, né? Porque durante a incorporação pode ter Alguns efeitos aí físicos Que a pessoa pode apresentar E aí pode acabar quebrando relógio, óculos Então por questão de segurança A gente tira todos esses adereços Esse momento do espírito Deve estar dentro do corpo do clone Quem é médium sabe Só pra ele sentir o que é Porque a pessoa Ela fica mais ali Quando ela sente, ela vê nela Muda Só sabe que o espírito dá quando você sente Exatamente Você ouviu? A Carol me chamou Tchau Tá chamando ali, ó É não, tô ouvindo aqui, ó Tô ouvindo aqui Olha, tira esse tenizão aí Esse pezão seu aí Tira esse cordão, gelógio Óculos Tá tremendo, né, meu? Tô tremendo, meu Se eu peço licença, perante essa roda Tô ouvindo aqui, ó E aí Eu sou uma Com licença, o guardião protege esse menino Que eu vou falar em greve pra se aproximar O ETA TACA VINHA TACA VINHA TACA VINHA TACA VINHA TACA VINHA TACAVINHA Soltaram o pote preto, meia-noite, na calucar Soltaram o pote preto, meia-noite, na calucar Ele correu os quatro cantos, foi para lá na porteira Vendeu o pote preto, tá chão na cadeira Soltaram o pote preto, meia-noite, na calucar Soltaram o pote preto, meia-noite, na calucar Ele correu os quatro cantos, foi para lá na porteira Vendeu o pote preto, meia-noite, na calucar Ele correu os quatro cantos, foi para lá na porteira Vendeu o pote preto, meia-noite, na calucar Ei, cadeira, firma seu ponto na folha da barana, deixo cadeira Na folha da barana, deixo cadeira Ei, cadeira, firma seu ponto na folha da barana, deixo cadeira Ei, cadeira, firma seu ponto na folha da barana, deixo cadeira Ei, cadeira, firma seu ponto na folha da barana, deixo cadeira Ei, cadeira, firma seu ponto na folha da barana, deixo cadeira Não quer não Não quer mesmo? Não Me focou, não sei o que foi Basta cá, basta cá, basta cá Sério, sério, sério mesmo Desliga O que aconteceu, João, foi aqui É complicado né, eu senti um Exu vindo do seu lado e também uma alma Como não é um local que não tem nos assentamentos, nossas firmezas, acaba qualquer espírito também pode se aproximar dele Por isso que ele sentiu essa, se engasgar É normal né Pode vir tipo Pode te focar Pode vir tipo uma alma Pode, pode baixar o Egun, você dá uma testada nessa parede Aí você cai duro em pra trás Já vi coisa ruim Falando isso me lembrou já nesse tempo, sabe A gente tem o trabalho de puxada aqui Gente, uma vez eu incorporei o Egun na puxada A gente não tem ideia O Egun pensou que não tava incorporado Sei lá o que que o Egun pensou E foi direto pra parede Tipo, atravessar a parede Sabe, saiu correndo pra atravessar a parede Enfim, só que ele tava incorporado em mim Então quase que eu entro na parede Se não fosse graças ao meu irmão, o Júnior do terreiro Que me segurou Nossa, eu tinha entrado de cabeça na parede Ele salvou minha vida, literalmente Pode, então foi bom parar Mas deu pra você sentir Eu queria que você sentisse um pouco Agora nas rodas já acabou Você sentiu, tá bom Só queria que você sentisse um pouquinho O Júnior tá rindo aí Mas é, mano O bagulho vem me enforcando É porque não filmou tudo Pavorado Pavorado A parte boa e não filmou Mas tá bom Por isso que tem que tomar cuidado De onde a gente vai incorporar Justamente pelo que o Mestre Lona falou A gente, se não tá num lugar firmado Você tá suscetível a energias de outros espíritos Que não são seus guias, tá Então você pode estar incorporando qualquer espírito E ele pode não querer seu bem, eventualmente Por isso que a gente fica falando Gente, vai no terreiro Vai no terreiro Vai no terreiro Sempre que você for fazer isso Incorporar em outro lugar É, querendo ou não querendo É, querendo ou não querendo, gente É mais perigoso Porque não tem as proteções A gente sabe disso Porque os antigos Sofriam muito com esse tipo de ataque E eles descobriram através das vivências Que dava pra prevenir situações como essas E aí criaram, foram orientados, né Pela espiritualidade Todas as firmezas que as entidades precisariam Pra conseguir manter um ambiente de fato limpo Energeticamente e espiritualmente falando Evita, não incorpore em casa Não incorpore em qualquer lugar Não tenta assim Eu digo, sabe Induzir uma incorporação em qualquer lugar Às vezes aqui as pessoas vêm e falam assim Pera, eu preciso que você me dê uma consulta E incorporar aqui na minha casa Não vou na casa de ninguém pra incorporar Tá, esse tipo de situação não existe Isso não acontece, não é real Então nem adianta vir pedir E assim, mais uma coisa que eu também percebi É que o rapaz Que faz aí o canal O dono do canal O clone Ele não tinha a verdadeira intenção De se aproximar Eu acho que Ele quis muito mais por uma curiosidade Sabe, não porque Era algo que ele realmente estava procurando Enfim, muito bom o conteúdo Eu adoro esse jeito que vocês gravam, cara Eu queria muito entender Como que vocês conseguem fazer esse tempo Mostrando vocês Depois mostrando pra lá Assim, sabe Desse jeito todo dinâmico de fazer Acho super legal esse esquema de filmagem de vocês Bom, muito axé E até o próximo vídeo